Se você é do jeito que fala pra mim Deixa eu provar o tiquinho Se você é capaz de provar o que fala Eu tô em ponto de bala Eu prometo que eu não vou te machucar Vou te acariciar Eu prometo que eu não vou te magoar Eu só quero te amar Eu não sou lagartixa, mas me joga na parede E vem matar minha sede E faz cara de safado e vem rasgar minha roupa Eu vou beijar a sua boca